Maranhão TV, dentro de 3 segundos, Maranhão TV, o primeiro e único programa da televisão maranhense, há 25 anos no ano. Música E a gente escolheu ali porque Fábio mora ali perto e os nossos padrinhos são os nossos brincantes, de um boi é o Cássio com a Tayla, que não pôde vir porque está na faculdade, do outro é o Alexandre. Alexandre e a Graciele e do pequenininho, a Carol e o Serra Neto. Muito bem, e bom cantador, vamos lá. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo para confiar. Galera lá do Póvis do Renascença, a Eliane, Josélia, Reginaldo, Felipe, Mara, Carlos, Silvana, Flávia e Igor. Galera que não está acompanhando o Maranhão TV, ao vivo aqui direto do Pátio da TV Difusora. E bom encerrar um pouco, cantando uma tola, mas eu escondi Graciele, que é uma graça do Póvis do Brito da Terra. Oh, coisa boa, para quem gosta. Sidney, você gosta, Sidney? Você gosta, Sidney? Ah, dá uma dança aqui nessa liga. Vanessa, vem cá, Vanessa. Vanessa também, rapaz, duas linhas bonitas do Póvis da Terra. Canta, Ribão, que eu vou aí no programa, você vai encerrar eu no meio delas duas. Tem posição melhor eu no meio delas? Olha aí, Zé. Tem, irmão? Seu amigo Silvio também canta presente. Pois é, cantador, Danilo, Renan, Renan, o outro cantador, Dona Cucita, Ribão, Flávia, 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 vem cá, Flávia, vem encerrar o programa aqui. O pessoal do Póvis do Brito da Terra e eu no meio das duas linhas bonitas do Póvis. Tem coisa melhor que isso. Tira a pena, meu bem. Canta, Ribão, canta, Ribão. É real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Beleza, até amanhã. Eu te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, de todos os momentos. E ainda se vier, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você sorrindo. E ainda se vier, noite traiçoeira. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Aquele que quer sorrindo, seja qual for o seu problema.